Música Guarda, guarda dove devo andare E questo bunga vado a usare in quel luogo dove mi vengo Eh sì, ma non riesco a essere tu Eh, come no? No, chiedeci quanto tu lo vai a ricevere e pare che stanno carcerate Mamma mia, tu non mi stupia Se sei ma ci buttata una settimana e già mi stai ancora cerando Ma poi, per te non ti posso chiedere un po' Alzo, per te, a me vale la notte Io ci sono in una casa invenuta e già non manca l'aria Eh, beh, ti devo commentare Di che se mi posso permettere un luogo per te O scupatore Operatore ecologico, andai Operatore ecologico Eh, ma tu hai capito, operatore ecologico Eh, ma te ne ho capito Eh, ma non è che ci succede sta carina E abbiamo proprio un fatto uguale Ah, poi c'è un arancione C'è ne vado solo di non ci ha cominciato a painare Ana minha, Ana, mas você se lembra que você faz papá quando você sabe o que você faz? Como? Não me lembro, Ana? Não me voleva dar uma tomada para nem tanto. Decidivamente que você estava tomando. Qual é que você faz? Por que você faz? Por que você faz? Não me distingue. Que sua filha calma a ver. Era a única solução para fazer acertar o fato compiado ao papá. Não é uma vez que você se lembra que você se lembra que você estava tomando o que você estava tomando. Com intenção de falar. Como? Se não me lembro, é tudo vestido de blu. Oh, ninguém te lembra? Ana, não me lembro mais com a filha doceira. Papá, o papá me chamou filha a filha anzinha. Figurando que você pegou as tuas sigaretas a mar. Ana, eu não sei se lembra que você se lembra. Signora, com tanta estimada a fiat doceira, eu não me lembro de terminar só agora, rapaz. Tenho um grande cuore. E até mesmo hoje. Estou um pouco mangiado com a fama. Não vou dizer que eu tenho fama por sempre. Um dia, esta carestina vai virar. E eu não prenderão a minha filha. E ele? É. E aí? 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 Ah! E aí? E então se lembra? Os catalío! E aí? E aí? Que ele tem aqui! Ah! E aí, aqui! Onde será? Eu não sei, pode fazer agora. Mas, só para a corte, caridade. E é uma vez que você vai ver. Posso ver se fosse a paura. Permisso? Permisso? Bom dia. Bom dia. Bom dia, mas vocês... Vocês estão novos de cinto? E sim, e vocês que querem? Eu? Eu sou da sua cozinha de casa. Ah, só para a corte, mas eu não sei. Que coisa você vai ver. A corte, a corte, a corte! Não, senhora! A corte, a corte, a corte! E você vai ver. Ah, não! Ah, senhora. Ah, mas você vai ver essa a corte. Ah, não, sim. Ah, não. Ah, senhora, você vai ver essa a corte, Mas dá-te uma olhada, e eu não a meto a foci, mas qualquer um bebê de dança. Oh, mas tá bem, se chama de vento diamante. E aí, não me preocupa a bebê, mas, tanto piacere, e aí, tanto piacere também a você. Eu me chamo Filomena Cesare, mas todos me chamam-se Agabê. E, senhor, o piacere é nosso? Não duro. Não farei um acostumado, senhor, escutá-te-lo tanto, vai ser um curioso que acende o nome. E aí, não me preocupa, curite-me com a bebê de acússí, curioso, mas com a gemela de vento. E aí, senhor, mas com a bebê de vento? E aí, scusame, mas eu curiei a insorcezionada, e aí, figurate-me que eu tenho vergogna de com a bebê de vento e mette-me l'orecchio vicino alla porta, per sentire quello que esta vana dice, eh? 3, 1... E aí... E aí, eu tenho pensado, quelli são as minhas vicino, e eu devro pure andar a conhecê-me. E aí, agora, é um dia buraco, cê, primeiro eu já sento tudo tudo e fati-vos. E aí, eu estou com a bebê de vento. E aí, senhor, mas com a bebê de vento é uma coisa que compre, é uma delinquência que cê está, eu devo ter mais força a escoltá-me. E aí, eu senti-me o que vocês têm feito, e eu pensado... Pramente? Pramente, como? Pramente? Scusate sino, não compito como? Oh, era só pensar nao? HOAAAA another. Como, era coqueta, eunehmen? HO PENSATO POVERA FEMINA!? QUANTO AVER FOX FRENGES! Somente a ter pa nämlich un foc streets... Viste que é habu tê a estar a dizgrazумiasa. Que signô, pure voi avete fatto il duano, e pode-se refituirá-me. Nooo, mas aqui devemos ver a chefe. Ah, mas querido, querido assim? Porque o vejo agora mesmo assim? Porque querido, querido, querido assim? Ah, mas querido? Ah, mas você não viu? No! Ah, senhor! Voi lo vedete con questi api di Frasada, Diego, però voi dovete sapere che lui è un vero papá, è un vero galantone. Eh, scusate, ma oggi un pezzo fa il vento a rinunzionire è pure oma, senhor! Ah, eh, è un vero! Havo ragione! Sei proprio un scemo! Guardare, ma che è questo capone? E traslarevi un po' e c'è manco una setta galantone. Ma mamma mia, come si ferma l'osso? Ah, ma sono pure ferma l'osso? Eh, sì! Lascio la vigna! Mamma la rove! Eh, signora mia, lo dovete scusare, però dopo tutto quello che abbiamo passato è sempre nervoso! Oh, mamma mia! Eh, signora, non vi preoccupà! Figuratevi che anch'io quando mi sposai con mio marito! Buon'anima! Ero sempre nervoso! Ero sempre nervoso! In agonia! Ma non fatevi pensare! Non fatevi portare! Signora! Signora, mi dispiace che avete sospetto, però forse è meglio dimenticare! Eh, 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 eh! Signora! Signora! Quando... Poi chiedete le mani a mio padre, che succedete? Signora! Padma! O vado a respirare! Eh! Pace l'anima sua! Poi la signora manda delle sofferto! Ma forse è meglio dimenticare! Poi, signora! Quando decidemo di sposarci, mio marito era un romanticone! Si mise in testa di prenotare una chiesa che prima di noi celebrati cinque anni di manuola i due sposi! Direi tu! Eh! Eh! E poi, signora! E poi, che succedete? Che succedete? Che succedete? Che succedete? Che succedete? Succedete che nella chiesa il prete stava celebrati venticinque anni di matrimonio e che genitori! Oh, mamma mia signora! E poi! Che succedete? Eh! Che succedete? Che succedete? Che non succedete! Volarono tante di quelle mazzate che io e mio marito non lo riconoscevo più! Sei fatta la bambina! Pace l'anima sua! Madonna e povera donna! Povera donna! Povera donna! Povera donna! Ma come si le andai? Nada vuoi spilare! No! Cazatevi! Tu come voi? Uuuuuuu! Cazatevi che ti vuoi per cantare! Signora! Cazatevi che ti vuoi per cantare! Cazatevi che ti vuoi per cantare! Non lo volevo, non lo volevo! Neveva accomodare! Acomodare! Bien dufata che non mi chiedere! Cusco il dolore! Non mi preoccupare! Eh! 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 Si! No! No ti preoccupare! Mas passando! Signora, você deve saber que meu marido... Boa ano! É um pouco scemo! Ci piaceva fazer uma bella vida. E depois um dia... Ui, qual é? Oh, um dia... Venha da sua família. Como se diz quando é pieno de stracci? Signora, o que você tem de stracciar? Eh... E me anunciou que meu marido era morto! Ah... Mas eu nunca sabia como estava morrendo. Signora... Povera donna, quante l'avete passate, oh? Eh... Però... Per fortuna me ha lasciato un bel figlio! Oh, era bem? Eh... Oddio, que bello amor! Diciamo que me ha lasciato un piccio! Ah... Eh... Diciamo que algum dia não era tão mal. Ah... Ah... Estou do com! Eh... Eh... Eu sou venido a conoscere a vizinha! Quanto era, signora? Tanto a piacere! Comunque... Quando você está no caso para a nova unir, tipo semplicemente, é privado com o generão! E como não diz, como se é um reo que isso? Oi! O que é que isso? É mais um doido! Não estávamos falando de ninguém! Não tem como uma criz! E então, Estou fazendo a casa! E quem está no caso comence a roca? Enquanto o co? reyu, Enquanto vocês estão i... Ah... O que estái? Ah... Ah... Ah, vai pains... Ah... Ah... A melhoria vou... É a melhoriaribua. Não tem como uma... Que são fishas tudo com você agora, Mestre, ah... Ah... E então... Não tem como uma criz! Ah... Não tem como uma criz! Segまり uma mesma criz! mas não posso portar o... mas não é possível porque o meu filho não seria mais capaz de sair não, você não precisa de ver as corações chega? senha? não precisa de dar a mãe e você não precisa de dar a mãe? não precisa de dar a mãe? vai! corra! vou pegar a primeira não, não pode pôr, estava scherzando eu vou pegar a mãe da mãe não, não vou pegar a mãe mas não pode ser... mas não pode ser a mãe e nem? Mas você quer terminar? Ah, não é? Mas que devo terminar? Não é? Quem está com o que é? Na galera! Mas eu vou estar tanto! Mas eu vou estar tanto! Mas eu vou estar tanto! Que coisa? Tanto! Na galera não nos manda porque é minorenne. E depois, se você vai à professora e seu pai se procura a testa da te! Não é capido? E depois, diciamocê-la tudo! Se você está roubando alguma folha que eu tenho restituição! Visto que o seu pai não tem nada! Mas você está dizendo que me arrestam? Ah, me arrestam! Ah! Mas não devemigraziar de mim! Não posso acercá-te! Não, não! Eu não agradeço a sua mãe que faz sempre contra a te! Graças, signor! Que você está desgraçada! Assigurá-te! Que tal! Mas! A segunda coisa! Que tal! Que tal! Que eu fiz para a professora! Mas eu não sei ciente da fora! Que tal! Não você tem um propãozinho! E aí! Não sei mais que mante! Me lhe faz faz alguma! Não sei por que! Não é uma coisa! Quanto? Ah! Ah! mas não me preocupa, eu vou te dar de novo virei que eu vou te dar de novo arrivederci, eu vou te dar de novo e a ver, mas quem tem sofferto tanto e tu la tratti così no re, mas quem tem sofferto? não vai te 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 sofferto? ah, mas voamos? o que faz? é uma lábima de Paris que o teu cubo fa uma merda não vou te fazer nada que é a venuta senhora que eu te devo dizer que eu vou te dar de novo um dia que eu vou te dar de novo não vou fazer nada eu vou te dar de novo sempre, vengo com você aplausos aplausos tu dá de novo mas, olha como é que sei causado tanto? segundo, como é que se permette de rivolgersi com o seu 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 direto superiore e é forse questo que me hanno insegnado a Rata Regna mas, eu... sui tuadenti mas, você! mas, mas que sei que... Quem sou eu? Eu sou o general André Aquitino, ao serviço de sua veste e deduz-e, deduz-e, para portar avanti a nossa estragação. Scusa, não é algo. Mas você tem que se está rimasta dentro? Porque são um centenar de anos. Que coisa? Porque não tem que deduz-e? E... não sei, eu quero dizer que não deduz-e. E... Mas se for se é um quarticiano, posso dizer? E allora porque não tem que deduz-e, de bê-duce? E... Porque você é um antifascista. No! No! E aí, aí... E allora avanti, se tem início alla batalha. Oh, ah, 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 ah! Aluca auca!! Aluca! Lúbilo! Deve-liz-raziar-te com aqueles! Aventúnem, ele vai virar! Estudem! Scusa! Scusa, vela-sa! Mas de agora, oh my, gaga! Não sezeri-kiú! Se não, que generational é raga! Friley, pronto. E como você quer dizer? Eu sou o Eduardo Carreira. E quem é o meu nome do André? Prego! General Andrea Pintino, ao serviço de sua maestade... Viva! 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 Signor, metendo tudo em vacilação... Viva! 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 Mas como me a faria a longa? Per um serbito orso... Io avrei dovuto spararlo! Peccato che non ho più la mia doppietta... Mia moglie me la lascosta... Mas appena me la provo, io le giuro che... Giusto o papai non guarda ma... Viva! Viva! E aí, vocês estão aqui? Sim, mas vocês estão aqui. Sim, mas vocês estão aqui. O que vocês estão aqui? Não tem a ver a nossa etapa, hein? Mas eu não tenho entendido. Eu tenho entendido. Eu não tenho entendido. Ah, sim. Eu não tenho entendido. É uma batata. Ah, é escutado uma história, mas você quer saber que a lente não é mais descartada, não? Eu não tenho entendido. Eu não tenho entendido. Eu não tenho entendido. Eu não tenho entendido. Ei! Não a mim! Peço! Peço! A minha mãe! Ficciato! Ela não tem respeito neanche para a minha mãe! Eu não tenho entendido! Quando estudi? A mãe? Não, não sei. A mãe! A mãe! A mãe! Não te preocupa! Um generale que se fa como andar a batata! E vamos, vamos! Vamos, vamos! Não sei vantado! É hora de fazer o bagno. Vamos, não! Não, não! Absolutamente não! Qual é? Você deve ir! Não sei vantado mesmo! Eu não tenho feito outro rovela outreira! Mas,... Não sei vantado mesmo! Não tenho que fazer tudo isso! Não. Não tenho que fazer tudo isso! Não. Não, não, não! Não tem que fazer? Não, não! Não tem que fazer! Ah, assim... Eu... Então, é muito importante não tem que fazer? Ah, eu sei a verdade. Eu vou fazer de volta, mas não é maravilhoso! E eu vou fazer um coragem, obviamente! Sim, sim! Cosa esperamos? Andamos! Andamos! Que cabelo! Ei! Não se permita! Eu vado a jogar com a batalha! De novo, não é nada! Scusate! Mas... ... Muito bem! Ernesto? Não te piace ainda! Meu nome já já conhecemos, eu quero saber... Ok, mas vai bem... Nem ouviu, como que isso pode ser? Não! Se não, não tem vários... Ficam como os meus caralhos e esses... E... E... Boo! O que vocês estão fazendo? 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 Eu não vejo o fato! Não vejo o fato! Não vejo o fato! O sai que gesto é um cazioso? É né? Ah, sim! Eu vou passar todas as notícias todas as notícias! Vem cá, rapido! Vem cá, rapido! Vem cá, rapido! Eeeh, boa notícias! Diciamo só notícias! Dizem que eu estou assistindo! Alguém! O padre de Ana está cercando! Dei cosa?! O dito, o padre de Ana está cercando! Vem cá, rapido! Vem cá, rapido! Vem cá, rapido! Vem cá, rapido! E não vai ser curto! Eeeh, boa notícia! Volei que eu acerco tu! Mamãe, mamãe, mamãe! Que resta muito mais amigado! Não se deve dar metade a mal! Que ele não vai facendo? Vem cá, rapido! Scegliere a BG! Ma no! Eeeh! Vem cá, rapido! Que ele não tem que estará seguindo a BG! Vem cá, rapido! Mas do que? Que ele não vai ter porro de! Eeeh, boa notícia! Eeeh, boa notícia! Eeeh! Eeeh, boa notícia! Eeeh! Eeeh, boa notícia! 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 Stem cazzo! Vem cá, bapã ta ma sa tolto? Perchá? Sono venuta a darti una notícia! Te este é male! No, stó stamo! É importantíssimo! Ho fatto una corsa qui na ma sa ma diecá! Che cosa uccidesse? Car negli amoi? Nonno! Mi sta cercando! Pai tu! É o meu pequeno miacinador! O pequeno miacinador! O pequeno miacinador! O que eu? Uau! Eu não sabia! Mas você é um novo e scemele, mas não é que você está falando com eficiência! Mas você é eficiência! Paz, mas você tem feito muito buraco! Mamãe! É eficiência! Mas você quer que tenha confiado? Se o quadro de Ana trova ele, não me preocupar, se resolverá tudo! Cenzo, não te preocupar, se resolverá tudo! Não é o que eu fiz? Mas não! É que você está com você, mas! Padre de Ana, ele me encontrou até a guardiazinha, e eu não me era acerta que me fissava com o que torno de assassino! Eu queria que você fa, mas você, a um certo ponto, abriguado com a ciente, e se a cama e a cerveja eu não me torna a casa, a cruzca, primeiro tu e depois tu! Oh! E que você está com você? Eu não me sinto bem! E que você está com você? Não! 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 Mas você está com a ciente! Eu já disse, Senhor, mas eu não sei que você está saindo! E ele me disse, mas eu não disse que você está saindo! Eu não disse que você está saindo! Mas eu não sei! Ah! Que você está? Mas você? Não! 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 Eu não estou semelhante! Eu tenho mais que você! Eu já disse que você está no outro! O que você é no outro? Você está me aí! Não! Eu não posso nem plantar? Não posso nem plantar? Não, mas nós! Não posso Highbrilhar você! Não boa, não! Não pode! Não pode! Não, não pode! Não pode! Não vai postar! Ou menos, não pode! Não pode! A gente vai lá! Mamãe, o que você faz? Que mal! Você está pegando sempre com mim? No! E aí? Você vai ter feito! Prima é seguro que você estava jogando com a minha mãe Sareia foi a maior coisa! E o que vai acontecer? Prima é o que você pode ver? É bem! Mas eu não podia prestar tudo isso! Que faça o recente! No! Tinha ragione! Que tu não fai a ver? Estufa e schifo! Tu, te, 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 te! E agora você deve fazer isso aqui com essa situação! É bem! 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 Mão inizia a pensar! Pensa! 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 Virgínia! Pensa! 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 Então, você faz um serviço que quase não se reconhecerão mais. Então, o juizinho, assim combinado, o contará no gastro e você vai tranquilo. Depois, quando você vai dar um risarcimento? Veja lá? Fazer uma metadeira. Você é um cego. 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 Então, você vai cego. Você não vai Satanêu? Você vai pensar. minhas de é! Preferendo não emprego da casca então? Oui, querendo. Nós precisamos un습ar um toozô. Nós precisamos tentar um cego. Usa mini. Mas você, você... Apareia. A cada um cego. Você não car mustard sou ricord�a começou a mentir. Não se preocupe, pese mas analisar nada. Para a morter. Porta princípio. Pensa, pensa, pensa. M statisto. Pensa. Pensa, pensa, pensa. Pensa, pensa, pensa. Faça nisso putin um cego. Pensa, pensa, pensa. Vença! 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 Eu estou tevado! Ei! Já! Venha cá! O que você fica? Mandou a passar! Como é o que você fica? Vamos, o que você fica? Como é o que é? Estou pensando que eu estou a fazer o não apenas a pagar! Agora eu procuro ficar bem! Mas não te preocupar, esta vez eu a ritorno tudo... Ou vai de galera! A qual galera? Ci penso eu! E segundo você, por que vai a Galera? Né, Vergine? Mãe, me salva com um minuto, mas... Permisso? Mãe, é possível de virar este palazzo? Não custa mai nessuno! E agora? E... buongiorno! Ma voces, estaremos aí qui lì? E... sono io! E... è piacere anche. E tanto piacere! Sono nella vicina, eh? Io ho il gaffèo di sopra. Ah, ma... E' piacere mio! E... signora, dicete a strada che io sono entrata così, senza nemenos bussat. E, nè, suono qui? E te lascia della volta a te! E, io ho detto vuoi non vado a fare da tua cossé. E... grazie... grazie... tanto piacere! Ma... voi, no? E' da tanto che apitate qua! Eh, signor, eu em este palazzo ci sono nascido e mi sono affezionado por todas as coisas estranhas e por todas as pessoas estranhas que ci alteram, eh? É, na verdade, um pouco estranho, este omosco, não é? Não é? Mas, 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 se você se você cresce, como você tem feito a permanecer assim bella? Eh, signor, você deve saber, eh? Que meu pai era um homem que depois... E se você está mal, o quanto tempo? Que coisa? Não, tipo, caderno, se você cresce mal, ah! Signora, eu vado a dizer! Allora, no mili de calma. Eh, significa que cada um rinna. Ah, você está venido a fazer o que a casa? E eu tenho um soldado, 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 eu tenho um soldado. Eh, agora se explica tudo, no? Eh, scusate, agora se explica tudo. Eh, mas, então, você está venido a fazer? Mamma, fica uma combina de resta. Eh, Ernesto, mas, que é sucedido? E aí, eu não tenho um soldado? Ah, eu tenho um soldado, eu tenho um soldado, eu tenho um soldado. Ah, eu tenho um soldado, eu tenho um soldado. Ah, eu tenho um soldado. Ah, eu tenho um soldado. Ah, é mesmo. E aí, senhora? Fala, fala comigo com essa senhora. Eh, prego, senhorina. Eh, Ivana, que me lhe aggiunto? Me lhe hanno messo liquidi de carato. Ah, meu irmão. Ah, não me piace piuttosto. Do que venha da amante? É um nesto bebê. A posta com uma disposição. Falha comigo que eu vou. Ma eu... Agora, um posta com uma disposição. Não é isso para qualquer coisa mais. Amém? Eu? Eu sou um operatório gônjico. Mas em carreira. Deve? Provo a dizer a verdade, são quatro grandes vozes. Carpentine, manovale, hidráulico... Hidráulico! Ho proprio bisogno de voi. Allora, capite? Io ho una fontana che fa um pecarice. E allora, signor? Chiamatelo qua e viva! E se me volete... Eh, come triste, rivedete a gestarvela. Luci... Eh... É... 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 Sim, sim, sim. Mas porque... Ah, porque a limitar a água é o fogo. Acqua é o fogo? Bem, não sei se... Niente, se não fosse o teu fratele, nem o fogo se fosse o apicciar. Ah, mas... Eu sou uma estilista, um pouco de moda. Não, uma estilista? Uma estilista da ver com o marinho? Como já explicado antes a sua mãe, meu pai era nobile que coltasse. Se não, se fosse a semana, se fosse a semana... Lasciamo stare, lasciamo stare. Ah, eu devo me convincar. Eu devo andare, sapete? Eu tenho um empreenditore americano aqui a Nama. E, ovviamente, tipo, de fazer isso aqui. Permettete? É stato davvero piacere a conoscermi. Siete davvero muito simpatici. Soprattutto lei e Ernesto. Arrivederci a Svelana. Ah, vai vederci da un'alicina. Ah... Que brava sonninho. Que brava sonninho. Que brava sonninho. Não é? Não é? É realmente uma norma. Marviti? Che guarda tu? E a te? Tu, na outra volta, che fai lo stupido ou quello? Eu? 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 com os olhos que parem de uma treia e tu, você estava um bocadinho! Você estava um bocadinho? E te sou feito um maestrinho! Não, 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 não me derrubo! Scusa minha, scusa minha mãe, prometo que não succederá tudo. Ah, é bem, 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 bem! Oh, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, é um saco, é um saco! Andhã, tu se abençoe! Eu adoro que eu não faço uma camada, então eu faccio a minha mãe! Mandala, mandala! Eh, scusate, scusate! Mas vocês estão acontecendo? É o momento de vida! Bele, eu estava escondendo a minha nossa discussão! Para a minha mãe! Signor... É um bom dia, eu estava escondo em batime esse! Oh, eu não estou sempre por mim. É... Você é um bucadinho, eu não tenho uma mãe, para você. Signor, olha lá, tudo até a sua caverinha. A caverinha? A caverinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passa para dizer, não é isso? Signora, eu estou vindo a dizer que vocês devem estar atentas. E por que, signor? Que é sucedido? Prima eu senti que o seu padre está tudo. Signor, signor, como está a caverinha? Que o seu padre está tudo morto? Ehi, mas que me l'ha potuto dire? Eu estava escoltando da alguno. Quello strumento estava falando com o meu fratello e com uma amiga. E a dizer a veridade, pode ser por uma meza escena, signor. Mas se chama Virginia? Eh, deve ser. E allora, você é sbagliado. Signora, diga-me a caverinha. Não é impossível, não posso me sbagliar? E eu digo que você é sbagliado. Porque se é a Virginia, ela não é meza scema. Que ela é tudo scema. Ah! Então, diga-me. Eh? Signora? Eh? Eu sou venido também a diga-me outra coisa. Eh? E que você? Que deve estar atendo a casa Lucia. Ah, porque? Eh? Porque é que ela? É uma manutenção de seu bote. Eh? Ah, porque está inteligente, signor. Certo. Um pouco de impressão ela dá, eh? Mas não acredito que meu marido ci caschi, eh? Voi lo vedete così. Mas deve saber que meu marido é uma pessoa inteligente. Ne dubito que meu marido é inteligente. Eh? Volevo direi che é dubbido que você deve estar tranquila. No, signor. C'è un fato que me assicura. Una donna bella como é aquela. Non ci vorrebbe mai que meu marido. Eh? 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 Signor. Comunque. Io. Vi acreditarei. Figuratevi. Que uma vez... Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! E que se garroubinou? Ah, ah, ah! É me possível que não acerce a ver o que? Stas vezes não é legal. E basta disparar a dona Lucia. Eh? Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, ah ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Signor! Ah, ah ah, ah ah! Ah 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 ah! Ah 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 ah! Ah 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 ah! E aí é Andrea Quintino! A direi tu! É! Sim, é um peço! Ela é impugnada em pleno 10 segundos! É pouco paz! É, mas não faz nada! Basta que a segunda! Precisamente, dona, eu sou o em general, Andrea Quintino, ao serviço de sua maestade... É que você! É que você! Ah, não sei! Exato! Ela pode ser um consultado! É que você está! Então, eu sou venido em Codesta Camerata para estudar o que será o nosso próximo piano de atalto! Scusate, mas a chi? Como contra o chi? Contro o nosso piaceremo nemico? E chi é? Como? E chi é? E... Sontano! Rimpresci lei a memoria a Codesta Camerata! Allora, chi é o nosso piaceremo nemico? E... Como é que é? E... Dilo tu! É... 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 O que é o meu papo? Sim! Ela é um papo! Vou lhe dar asciutamente! Não basta! Estou tranquilo! Estou tranquilo! Pecado que estamos dois contra você! Eram um papo assoluto com os jovens! Que era um papo contra você! E essa é só uma vida da salência! Mas eu deveria... Cominco! Soldado! Venga comi! Andiamo a subir! Embrou e subiare! Andiamo a porto qua! Ma non vai a porto qua! Ma non vai a porto qua, cagno! Eh bene! Fatemi vedere un po', vivi se te fa! Ehi! Silvio! Sta un po'! Dite se usate a metterse qua a pizza! Ma e me! L'uva é certo un macchino! Que taputo tu fa! Firmalo! Eh! É! 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 E o que tá a salta? A casa? O que é certo? A casa? No se querere! Que é animado! mas na boa, imagina esta bolzita esta é uma casa de paz e eu capito mas o signor tem razão e não precisa de exagerar que o resto é um poço um poço? um poço? quando vai lá? mamma mia então é só a ver tudo que estou tá com a tua esposa mas não tem nada a fazer sim vamos andar a pegar minha mãe mas não devemos andar a riparar a frontada da donna lucida ah mas não devemos andar da donna lucida eeeh scusa e não devemos fazer mais de tudo signor signor mas você está segura você está segura mas 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 sempre mas mas E aí, eu não ando! E aí, eu não ando! E aí, mas eu faço um difícil, signor! Por favor, se não tiver mais de mim! Ah! Ah! Signor, state atenta e ricordate o que eu disse! Não se preocupe, signor! Eu... ... ... ... ... Só que que eu me au de mim... ... ... ... ... ... ... Se você quer ver? Especialmente. É muito difícil. Eu não sei. Mas não sei. Mas eu não sei. Mas você não se encontrava no guai. Por que? Que você não escolheu? Nessuna. Nessuna. Quem você deve se encontrar? Tu disse se você buscava no guai. Então, quem você busca? Eu disse que alguém procurou. E você disse. Então, você disse. Mas quando vai? Você disse. Ah, sim! Ehh, olha que se vede! Piciar Zonis! E que macio combinado! Anna! Não, não, graças! Não, 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 não. O café não me piace. Não me não me piace o café! Não, não me piace tanto! Ah, eu lho dentro! Ah, eu lho dentro! Ah, eu lho dentro! Vai, vai! Ah, eu lho dentro da coca! Su café l'ha già fatto, no? Vai! Vai, vai! Oh, o c'è? Oh, vai, o c'è! Oh, o vado a coca! Ah, 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 ah! Vado a coca! Non andava! E tostile di cè? Eh, ah, ah, ah ah! Ah, ah, ah 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 ah! e se metem 2 minutos de falar é parlando é bem são andado a cima não sei que conheço o nome adoro é infância posso falar? parla são andado a casa mas não é? não! não posso apanir? perdo a 10 mil parla 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 com Valley não sei que de acordo? é o nosso cabelo? não pessoal tu no não é possível é possível tipo deminente é de 2 mil mas a proposito é um item já da Mãe Lucia? não a proposito não eu não estou dando não eu aceito para prender as minas por uma hora que você vai estar às três é papão se resta Posso entrar? Porém, arrumadou. Parlando do diabo, oi? O que aconteceu? E você disse que andava a prender as pinzas e não se tornou? Era uma luz que me devia desculpar. Que é um problema. Que é um problema. Que é um problema. Que é um problema. E, porém, arrumadou. Não me preocupo agora. Que! Sente mal. Scusa, agora eu não estou dando a escuta. Ma eu, a esta vez, é um problema incrível. Veramente? Mauro, sabe uma coisa? Porém, eu não me faço na lei. Porém, eu não me faço na lei. Porém, eu não me faço na lei. Mas... Porém? Eh, se, se, benissimo. O vosso marido, sa fare davvero tutto. Eh? O que é essa merda? Faccio um bom serviço. Eh? Porém, eu estava fazendo os dois anos de fazer um bom serviço. Eh? É davvero bravo. Saber? Mi estava reparando a fontana com duas ticas. Poi, agora, não sei como se não entra da pressa. Ok? Agora vou falar com duas ticas de lanche, pero... Certo. 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 A contada, no? L'ha giusta a Lui. Poi quando torna a Lui, L'ho giusta a Lui! No, no! Andate os dois vós sopra. Eu digo, guarda lá, e ve lo faccio risalir. Magari, un po' malconcio, e ve lo faccio risalir. Não se preocupe. Allora, Neide, vado? Ci vediamo troppo. Vi faccio trovare anche la soccolata calda con i pistola. No, mano, mano. C'è, ci vediamo troppo. Andiamo a dire che c'è la signora. Suarriere, suarriere. Eh, eh! Ma tu vuoi venire come ti mando sulla sella del hotel? Allora, ma che genere? Perché? Ma tu dà su un pochetto. Vi faccio trovare la città. Eh, beh! Tu sei città, se ti lascio a fare la calda, ma hai fatto un po' e non a te. Ma figura ti sente arrabbio per una cioccolata calda? Ma tu, o vuoi sapere di ma dite filomena? Allora, che ha detto dite filomena? Ma è un mandoressa propria. E poi, no? Una lucidia? E una brava ragazza? Eh! E ci viene la nostra amicizia? Ah, è la tua! A me non lo fa fare! Ma che annaria? E dai annaria? Ah! Ma... Ma dico io, come voi pensate, solo volontariamente? No? Ma non ho potuto aver ricevuto di te che ci provare non ha. Ma... Sì, ma... Ma che lei? Eh! Ma lei è più bella di te! Più sensuale di te! Più carino! Più buco! Ma davvero più buona di te! E la re! Guarda, mica tu sei! Eh! Ma quella dà tante incapacità del tronare! Per la mente? Ma una... Oh! Ma la tutta la! Ma la tutta scendita di pazzo? Ma che cosa dici? Che cosa dici? Noi vado sotto una gala! E come ci... Oh! Ah! Mi sto scendita di pazza! Scusate, a te! E invece... Vi andiamo a vedere questa classe di gente! Non auguro che ci non so... Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mas por quê? Por causa de estudo? Que burda! Ficurante se vai me disturbar! A ver... A ver... Estudo de estudo! Menuh mal! Menuh mal! Eu, comunque, sou venuta a ver que eu mori! I primi e o meu marido! Não, não! Não, não! Não estava tão bem! Ah! Menuh mal! Volevete scusar por como se não for... Mas é tão tremendo e combativo Que crede que ci seja ancora na guerra! Mas é uma boa pessoa! Quelle não fa mal a logo de uma mosca! Eh, senhor! Por favor! Não fa mal a uma mosca! Eu le mosca me mando nem te! Mas não me parecem desagerar! Dopodudo não me faz nenhuma ferida travesse! Uma ferida travesse! Ma é chamada essa! Fic! Quelle não é niente! E se ve lo digo, eu que eu fiz um impermeiro em tempos de guerra! Ah! Mas é uma vida! Você é uma outra querida? No! Eu sou uma pessoa! Que na vida sofferta somente! Conome o meu marido em enfermeria! Ele era um tenente! Eu? Uma sencela celestina! Mas não sou como! Não sou como! Eu subiço na morte! Eh! Estão só apaixonado! Eu não me dignava de um sguardo! Sempre sento! Não queria mais se compara de mim! Mas eu sou! Estou amando! Eu me arrazi a fuga! Scusa! Eh! Lo so! Però, um dia quando eu mori veni da mim! Mi prese le mani! Ah! Não me não se calma! Me disse grazie! Per me tuque! No! Ma per a parte! Ma per a parte! Che cinto! A voi che sta dicendo questa cosa! Che cinto com l'hei pensare il vosso rogno a 44e! Ma qualche cosa! Comunque! Vi era venuta per un altro motivo! Quello che mi sta piacura! Eh... щoutena! Pessica... Andava la Maria Lucina! Eh! Viva proprio di lei che mi devo parlare! Hile Lucina... Eh! Voi non sapete quanti e quanti ne sono passati! Qual é? Duomini! C'hai come voi! No... Como pensaste que ele mantém depois de ter horas de vida sem trabalhar? Com l'erenidade. Ele disse que o padre era um nobile. Mas o que é um nobile? O padre se não andou de casa quando ele era corno a bambina. E sabendo que fez ele fazer? E que não sabia? O fotografo. E não teneia manco os soldados para comprarse um limite. Mas o que você está dizendo? E a Madre Márcia usava na mattina e tornava na sera. Não, talvez é impossível. Não é impossível! Mas que eu nãoatiferei? Como vai? Não é impossível! Eu não conheço um immediately. E se não conhece o grande o grande o grande o grande o grande o grande o grande. Agora é impossível. Parece que é suficiente para ter uma pessoa que é uma boa. Será. Mas eu te estou dizendo para não passar uma ninela. E se não quer fazer isso por vocês, fará no seu Deus. É para o seu filho. Não é possível, infatti está tudo mal. Dona Carmen, graças, mas eu não estou a fazer. Se é bom é Natal, certamente. Vá bem, eu não pedo um gol, mas eu tive um vestido. Ah, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Eu sou uma pessoa severa, não me lembro. Vá bem, a ver. A ver, a ver. É impossível. É impossível. É muito bom para ser assim. Não é uma pessoa que me faça. Não pode ser assim. Fernão, eu estou aqui. Não vai, não vai ter uma cultura. Vai Natal, vai Natal, vai Natal, vai Natal, vai Natal. Gira, qual é? Da quanto tempo? Fernão, mas da quanto tempo que eu gosto? Dizem, andam lá, não sei urmão. Não, não se preocupe. Não vai ter rígido. E então, que me dices? De tempo. Del tempo. Ah, que devo dizer, del tempo? Bela jornada. Cê está um solido. Não é um solido. A risada. Tô, tchau, tchau. 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 Não sei que ira! Não sei que ira! Eu não sei, eu não sei o que... Eu não sei que ele está no futuro! Dove c... Um mano, dove c... Que lhe vai estar com o seu companheiro? Capitão? Não! Anima! O que é que... G! E que o que ele parará lá embaixo? Se vai lá, ele vai lá, o que eu quero mais, porque já sou vieno aqui! Lá embaixo! Ah, não... A gente não tem preocupado, não tem risolverão tudo. É porque eu tenho um amigo que faz asimilirão, eu brimolou, irmão... A gente não tem uma vinheta! Certo! Quante volte me derrubo e depois sempre risolto? Sim, 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 mas com tanto! C'è chi risolva prima a me? Ma quem se importa? Vincenzo, capisce? Vai, 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 vai! Vintami filha, peguei! A proposito! Certo! Cacciuvante! Sono andato a casa mia e ho trovato la donna Armando! Tua suocera, no? Tua suocera! Appena mi ha visto! Ci pensi una paura! Volevo scappar! Avvisavo il quale morace! C'è la giro di vicino! Scusa! Vissi? Vissi me guardate! Se hai buttato un blocchino malamente! Poi se posso! Ma quello! Ti ha comprato un po'? No! Ti me ne hai subito! Eh, come la fondazione? Eh, che fa? Allora, mentre scappavo, mi sono dimenticato delle scappe! Ho detto, se io tu uscirate con mano da la donna! Eh! 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 Sì, vabbè! Tutti stupiati! Si è avvicinati! E non hai niente già! Guaggio! Fai tornare a casa mia figlia! Perché sennò, voleranno tutti l'altro! Benissimo! Guaggio! Ma è sicuramente che voglio tutti l'altro? No! Rostro! Io sono contenta che ti sei fatto male! Così possiamo fare causa all'amministratore! E appellarci alla legge delle scale al vicendio! No! Fa! A te sei in causa! Ma voi si fa la tua parte! No! 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 Ma voi non vedi, ci sono forti e sta facendo! No! Allora fai tornare qua! No! Ufff! Lì! Che mi dico! Se guardi una cosa! Mi chiede una cosa! E questa sera di noi! Ah! Vabbè no! No! Non ricorda! Anche se ho messo tu e ne ho un nuovo atto! Come questo! In ogni modo! E aí? A gente vai lá. Tô com tudo igual. Mas ele está? E diz, a gente é uma estropenda, é uma filha de um nobile. E diz, olha, eu me arrepiado com o estrosho, não é esta outra coisa da nossa. Eu era agora, a finalizar a Deus, e eu estava fazendo isso. Eu estava acionando e me disse, você sabe que você é um velho tipo? E tu? E eu, graças tanto! Você é uma bella dona! E... eu cito! Eu cito! Eu cito! Eu cito! Eu cito! Não é nem meu casado! Ah, esse! E essa deve ser uma bella diva! E como se chama? Luci! Abita de Pernice! Ah, para a Perniceu, eu conheço! Quanto é uma bella minha nota? É, me dê a tua vizinha que é um pouco acidenta! Procurar! Como você dá a ver que essa? Sara! Mas eu estarei a te! Con tudo que você está passando, dimenticou de andar a prestarle filme! Guarda, mas que dici? Eu amo só uma novidade! Sii... Mas eu não gosto! Se me não gosto... É, eu não gosto! Mais você tivesse lá para mim? Mas... Osapu, e? Amigo, te que se li faz? Aconteceu! Vici... Agora... E agora... O que vai? Por que eu estou aqui? Oh, é que eu não faço? É só um parque. É preciso fazer o que eu não faço. Está cimuzada? Que se está cá? Ah, é... Scusa, não é? Se posso saber, não faço um parque. Eu posso sentir o que eu faço. É bom, não existe. Oh! Ah, é uma vez que eu fiz a meça quatro. Eu vou para você. É só um parque. É só um parque. É, é só um parque. Sim, é. Não está ficando com você? É, não. É, mas... Um parque. Eu. Mas está ficando com você? Está ficando com você. Eu estou ficando com você. Eu estou ficando com você. É. Eeee...signor! Mas o que está succedendo na casa minha? E você não está? Gente, não se preocupa! Era um deficiente de meu filho! Mas está scherzando, não era? E...proprio cara está scherzando! E... mas não se preocupa! E não se preocupe! E depois que faz? Signora! Eu sou uma vez de novo por o mesmo motivo! Signor! Não cercam de sorte! Não cercam de sorte! Signor, mas qual é o soldado? Qual é o soldado? O seu marido é andado de novo a casa da Lucila. Eh, signor, qual é o problema? Scusa. Mamãe, qual é o problema, signor? Mas vocês têm entendido que é aquela, aquela é pericolosa. Signor, quase que há uma pericolosa. Essa é a ver, eu não venha por mim, eu tenho fidelidade no meu marido. Sena, mas, signora, eu me assicuro que durante um dos meus postamentos eu senti... E se é messa, bom dia, donna Carmena. Bom dia, filomena, é a tudo. Lei é? La mulher de Serena? Eh, sim, eu sou a mulher de Serena, eu sou a dona Carmena. Ah, meu marido é o generale Andrea Puntino. Ah, que é o nome do top? Ah, é o nome do top? Ah, é o nome do top? Eh, o que é o top? Innanzitutto farei a vostra coxé. E darvi o bem verso di questa casa divana. E poi, volevo advertirvi. Pure voi, guarda, dona Lucila. Sucesso. Passando o pifone, senti o fio non vale a que veni parlando. Voi dovete sapere, donna Lucia é na femmina popora comandòpina. Si, ma stavo dicendo proprio a filomena. Che pure, che se lei ci provasse con lui, lui non ha consentirebbe mai. Sara. E voi, come fate ad essere così sicura? Sono sicura per farlo. No, 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 signora Anna. Secondo me, c'è stato di che ne corna. Sì, ma no. Vi dico che sono sicura per vari modi di quello tipo, se? Allora, primo, siamo ancora. Il secondo, perché dobbiamo avere un figlio. E il terzo, il marido è troppo scemo. Ma questo raccoglio, se n'atevonociò un po' a Buris. Figuratevi. Che è tutto un tu scrivere io che ti volevo bene. Sì, no? Ah, è da fare. Buri, hai da sapere? Che altre volte, donna Lucila. Eh, scusi, 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 scusi. Eh, che altre volte c'è che persone hanno dedicato a buri. Può essere, può essere, può essere. Ma non è il caso di un'idea. No, 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 no. No, 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 no. Signor, ma come cosa state vicende, signor? No, 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 no. Eh, che sti ha turbinato? No, 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 no. Eh, scusatemi, ma non per i due volte. Torno su, te. No, 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 no. Anna, qui? Vi devo pensare una cosa. Eh, allora, accomodatevi, che chi la mangia lo caffè di un... Eh, la tua roba, lo busco. Eh, non ci lo fa. Dici, dici. Voi, sapete della morte del marito di Filomeni? Eh, come no, se 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 mi ha detto, eh. Eh, beh, il marito non è morto. Ma voi che stai dicendo? Quello mi ha detto che un bambino gli annunciò la sua morte, eh. Eh, il marito di Filomeni era uno dei tanti amanti di Donna Lucia. Ma voi che state dicendo, Donna Carmè? Madonna Lucia fa la bella vita con i soldi e gli amanti. Ecco come fa. E' un giorno che sta il marito di Filomeni di portargli una collata. Altrimenti l'avrete lasciato. Lucia che c'era cascato, fece di tutto per comprare. Sta facendo parecchi debiti. E non tenendo possibilità di pagare. Se ne andò di casa e lasciò solo la morte e i figli. E il bambino è piuttosto da lei. Lucia, allora ci siamo scatti mili libri. Ma voi no? Sto a ricercare la verità? No, ma mi riusci a venerlo a riuscire. Eri ancora a verità. E ve lo sto dicendo. Ma non fa succedere la sciagura simile. Ehi, mamma. Abbiamo affermin lì. Eh, non... Sì, secondo voi. Sei chiuso dopo? Eh, che diciamo sei chiuso dopo? Ma non... Ma... Siete qui? Eh, prendete il caffè. Eh, grazie. È un modo dritto, però. Eh, scusate. Ma scusate, che stavate dicendo? No, niente. Stavamo parlando delle avventure degenerate. Eh, giusto degenerate. Oh, a proposito, come si è fatta da? E va bene, cioè io. Che due pianture è da mangiare. Oh, io me ne vado. Ricordatevi quello che vi ho detto. Non vi preoccupate, la madonna è un po' di... Non per questo. Eh, scusate. Eh, ma dov'è dicendo, donna Carmela? Ma anche io, perché non è un po' di... ...dell'avventure del marito, no? Eh, non è un po' di... Sì, eh. Sonna Carmela, è proprio una grata persona. Eh. Per me è stata sempre come una mamma. Eh, immagino. Eh, eh, è lì si va a confinare. Si è chiuso, nata, vado in dobbagno. Signora, ma non vi preoccupate. Casigli si è chiuso, nata, vado in dobbagno. Ti sono romegalati in dobbagno domani mattina. Eh, permettete? Non mi faccio sapere. Non vi preoccupate. Ma è impossibile che una donna bella come quella è così pericolosa. Chi è gelosa, eh? Ma non pensare. No, 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 no. Ma dire, non è possibile. Che chi le cattive sono tutto pazzi, quindi non è possibile, no? No, no, no. Non è possibile. Oh, ah, sono troppo po'. Uno. Due. Tre. Eh, eh. Ma che stai potendo dire? Ma non è. Ci vogliamo decennarti. Eh. Sotto del capo. E' una fondata. Ma hai finito sopra. Si, sono stato bravo. Ma perché c'è riuscito a riparare a fondata? Ma il numero che mi avviene più a giocare. Senti, io ti devo dire una cosa. Não quero mais que faça a Dona Lucia, porque não, eu sou desculpe. Não sei mais desculpe. Bem, Anderinho, farei como você. Bravo, como você é, bravo. Ora quase lá, vou preparar uma boa cena. Cinco anos. Bem, vai, vai, vai. Ah, troco forte, troco forte. Mas como você faz? Não é? Estou tornando. E aí, Vincenzo? Estou aqui. E como você está? Como você está? Ah, não sou. Vincenzo, feliz com a mamãe. Ah, não é? Não é? Não é uma fenomenade estrepitosa. Sim, não é? Não é? Não é? Vincenzo, eu estou andando quando não era o cinto. Não é? Cinco anos. Cinco anos. Não é? Não é? Comunque, Mene este momento é uma cena que eu farei na cena. O que é isso? E tu? Não há cioccolato? Não é um pouco? Não é um pouco. Se não é ruim por isso? Vai, você tem de estar aqui, no? Não é? Ma te vamos al台灣? Não, não é? Que romance é um pouco? Ah tá. Eu sou serendido há um sombrio. MA TU SIS PUSATO! Ah, bê? Essi, mas que te liga, que não posso esperar? Ah, e pô, eu te digo que eu amo só a minha mãe. Ah... Essi... Irmãe? Que? Mas pense-se que pô, numai nada que a mãe que não me se espusat, já ficam com a minha mãe. Mamãe, como se escoçando? Ah... Tu sapeu tudo que cê é uma obra toda a minha mãe. Ah... E pô, eu te digo, essa é uma coisa para sinceramente, a finalidade. Secondo mê, é melhor que eu cominciare a minha mãe. Mamãe, mamãe, mamãe... Ah... Comunque, aspetta, que tu liga dê uma coisa. Na, tu dê uma coisa. Mamãe, mas que coisa? Que sou? Que ela é uma coisa? Mô, eu não vou pegar a minha mãe. Como? Eu não vou pegar a minha mãe. Eu te digo, não sei que eu vou pegar, né? É minha coisa. Não sei... Não sei. Não sei. Eu não sei. E não sei? Não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ela é muito comumente. Ah... A mim mas era apenas três milhões. Quanto? Não tenho capito? NOOOO! Espere uma... Ok, me servono 3 milhão E me? E me? E me? E me? E me? E me? 33 E me? Essa regressa me stupisce Me alama Ma? Me mora E aí? 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 P A E aí? E aí? E aí? E aí? E aí e me? Já? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. é tudo quanto cedo? E, signora... Pute a cigarrota estava? É sim, eu não gosto de jogar! Ah, eu não gosto de jogar! Ah, eu não gosto... Ah, eu não gosto de jogar... Ah, eu não gosto de jogar! Ah, é... Ah, é meu... Ih, hay um batigiano! Ah, não! Ah, não bastava! Ih, vocês! Ah, não me não Nocham! Ah, não! Ah, não! I rinforzi não lhe ronfotinho. Ah, eu não digo o mesmo! Ah, não é muito bom! Ah, não! Ah, não! Ah! Obrigado!